Olá, estamos de volta com o Rede TV Notícias, confira os destaques desta edição. Em Giparaná, projeto da Igreja Adventista, que institui o Dia do Desbravador, ganhou destaque durante a sessão no Palácio Abel Neves. Wilson Neves tem os detalhes. A Igreja Adventista do sétimo dia ganhou destaque na sessão. De autoria do vereador Lourenio Gomes, contou com representantes na tribuna e na plenária. Na ordem do dia, os vereadores debateram e votaram projetos que prevê suporte financeiro a duas instituições. A coleta de lixo, que está comprometida em alguns bairros da cidade, teve cobrança reforçada pelos vereadores. Dos requerimentos apresentados, a maioria reivindicava patrulhamento e cascalhamento de ruas, recuperação de pontes, concessão de título de cidadão norífico, construção de redutores de velocidade, troca de lâmpadas e luminárias e operação tapa-buracos, com exceção do vereador Edilson Vieira, que tratou da convenção do seu partido. Escute essa. Em Porto Velho, um homem de 19 anos, acusado de roubar uma moto, foi preso após ser denunciado pelo rastreador de um aparelho celular. Horas antes, o criminoso havia assaltado uma mulher e levado dela a motocicleta e o telefone. Os policiais foram até onde a localização indicava. A moto da vítima estava no quintal. Outras informações quando o Rede TV Notícias estará de volta. Mas enquanto isso, acesse o diário da Amazônia.com.br Até mais!